Oi gente, eu estou fazendo um comercial para mostrar essa TV bem antiga e bem privilegiada em 1957 Como ela é antiga, ela é brasileira, fabricada no Brasil Não é como a nossa TV moderna de hoje Aqui tem os botões, aqui você recebe o som Aqui é a clínico, não é vidro E a outra parte que é vidro, tem um ar clínico aqui para o vidro não cair Que a pessoa aperta assim Essa TV é bem antiga mesmo, entendeu? Então tá bom gente, tchau Compre a TV porque vocês vão gostar Pode revender e fazer o que você quiser com a TV, então tchau